A cantora gospel Eichela, muito conhecida nacionalmente no meio do público evangélico, chora emocionada ao publicar um post lamentando a morte do filho. As palavras são tristes e ao mesmo tempo confortadoras. Mas Deus a avisou antes sobre essa perda tão repentina. Quem vê essa mulher louvando a Deus com tanta alegria, não imagina o que ela tem passado na vida. Fica aí, não sai daí, porque esse vídeo é muito impactante. Eu volto logo após a vinheta. A paz do nosso Deus, a paz do Senhor Jesus a todos. Eu quero agradecer a cada um de vocês que clicaram neste vídeo. Meu muito obrigado, Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês. Por favor, ajude esse canal a chegar a um milhão de inscritos, estamos quase lá. E para isso, eu preciso muito de vocês, porque o YouTube limita certos tipos de conteúdos. Então, para me ajudar a chegar a mais pessoas, deixe o seu gostei. Não custa nada clicar no joinha. Então, por favor, dê o joinha e deixe o like, é completamente gratuito. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações, para que toda vez que eu postar um novo vídeo aqui no canal, você receba um aviso, uma notificação aí no seu celular. E me sigam também no meu Instagram, arroba Reinar Oficial. Espero vocês lá. E se você quiser perder mais de 10 quilos em apenas 30 dias, como eu, esse produto aqui, ele é a solução, a base de ervas, 100% natural e eficaz. Fica até o fim do vídeo para saber como adquirir essa maravilha. E para quem quiser ir comigo, porque eu vou, eu vou para a Palestina. Se você quiser ir comigo para uma caravana para a Terra Santa, em maio de 2024, para Dubai, Egito e Israel, um pacote de viagem com passagens, hotéis, guias turísticos, alimentação, tudo incluído em parcelas que vão caber no seu bolso. É importantíssimo e valioso para quem puder ir ao menos uma vez na vida nesses lugares bíblicos para conhecer a origem da nossa fé. Isso agrega muito. Então, para quem tiver interesse nessa viagem, entre em contato nesse número, 4598832 7071. Falar com o irmão Zezinho, que vai te dar todas as explicações como fazer o pacote e ir pagando, parcelando essa viagem maravilhosa. Em 2016, um pastor entregou uma revelação aos dois filhos da cantora Eixila. De acordo com a profecia do pastor, Deus faria algo na vida de Mateus, filho mais velho, e que tinha algo grande na vida do filho mais novo, da cantora Lucas, o mesmo que se assumiu há pouco tempo como homossexual. de Marroqueira, que ainda a grávida subia para louvar em diferentes partes do mundo. E, mas, é, eu acho que me encararalho, eu vou me dizer pra ti. Eu falei com você, uma das pessoas mais prósperas deste país. Se não somente você guardar o teu coração, você investirá no bem de Deus. Eu vejo um projeto grande de Deus para a sua vida. Poucos meses depois de terem recebido essa mensagem profética, a família de Eixila foi surpreendida com um triste acontecimento. Mateus, o filho mais velho, foi acometido de meningite viral. Em um poste, se despedindo do filho, Eixila dá um exemplo emocionante de uma mãe que não ousou blasfemar ou emitir qualquer murmuração para o Senhor. Mas antes, aceitando a vontade soberana de Deus. Ela escreve, O Senhor Deus, o Senhor tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado a todos que nos cobriram com suas orações. Mateus descansou. Essa foi a última foto que batemos antes da cirurgia. Ele está com o Senhor. Não cabe a nós questionar. Deus é soberano e nós vamos seguir adorando e servindo a esse Deus perfeito em sua soberana vontade. Ele sabe o que faz. Salmos 116, versículo 15. Preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. Um dia nos veremos, Mateus, na eternidade. Eu vou te ver, Deus no controle. O céu é de verdade. Jesus venceu a morte. Mateus está vivo. Jesus vive. No seu primeiro testemunho, após a perda do filho, Eixila fala as seguintes palavras. Que eu jamais conseguiria subir no altar para pregar a palavra outra vez. E falar que Jesus cura. Que Jesus é bom. Que Jesus me ama. Como é que eu ia dizer que nada pode calar um adorador Se Deus não curou o meu filho. E quando eu estava argumentando com o Senhor. O meu pastor entrou. Dentro do CTI onde eu estava. O pastor Silas Malafaia. E ele me disse, Eixila, você não precisa defender Deus. Ele não precisa de defesa. Deus é o Deus que sabe o que faz. Nós vamos orar pelo seu filho até o último momento. Mas se o Senhor levar o Mateus. Entenda. Ele não precisa que você o defenda diante da multidão. Se ele fizer, ele é Deus. E se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Após beber esse cálice amargo em perder um filho. Eixila compôs um lindo louvor com o título. O milagre sou eu. Aonde ela inaltece a soberana vontade de Deus. E não a sua própria vontade. Que você saiba que Deus responde como Ele quer. Ele tem poder para curar. Ele tem poder para ressuscitar mortos. Ele tem poder para responder as nossas orações. Mas às vezes a resposta dele não combina com o que a gente quer. Mas ainda assim, a resposta de Deus é a melhor. A dor não mata. Quem sabe canta comigo. Se Deus está presente. Mas se Ele não quer. Que aconteça do meu jeito. Eu declaro que eu aceito. E agora o milagre sou eu. Eu não vou parar. Vou continuar te adorando, Deus. O milagre sou eu. Sou eu. O consolo e o conforto que essa mulher tem recebido de Deus é algo extraordinário. Veja a resposta dela a uma jornalista sobre como ela tem lidado com esse luto pela perda da vida do filho. E aí, anos depois disso, mais um baque na sua vida, né? Muita gente acompanhou-se, como vê o que você passou com o seu filho, Matheus. Como é que foi esse processo? Está sendo, né? Está sendo. O luto, ele é uma montanha russa. Uma hora você está lá em cima, outra hora você está lá embaixo. Em 1º de junho de 2016, eu recebi a notícia que ele estava indo para o hospital. Eu estava em Brasília e eu tive que voltar correndo. Eu tinha ido para lá para um voo de bate e volta. Mas no mesmo portão de embarque que eu desci, eu só fui lá fora, peguei outro cartão e voltei com o meu marido que já estava lá. Nós voltamos para o hospital e ele estava internado. E ele tinha tido convulsões, ele nunca tinha tido convulsões. Por causa de uma meningite viral herpética. Eu nem sabia que tinha meningite viral, gente. Eu achei que só era bacteriana. Ali eu descobri. E ele estava já acordado, mas falando um pouquinho embolado. E nós voltamos imediatamente. Eu já fui direto para o hospital, levaram minhas coisas. Fiquei com ele, muito aliviada quando eu vi que ele estava bem. O hospital ficou cheio de gente. Não tinha menos que 200 pessoas por dia durante todos aqueles dias. Eles vinham de todas as partes. Eu estou passando por aqui, eu vim aqui orar pelo Matheus. Iam na salinha e estava lá todo mundo de joelho orando. E aí, de repente, entrava alguém que tinha algum enfermo lá. E eles falavam assim, ora pelo meu filho, pelo meu pai também. A gente orava e a gente viu Deus curar muita gente ali. Tinha um senhor que estava com meningite. Do lado do box do Matheus quase. A mulher dele em desespero. Não quero perder meu marido. Nós oramos. E no outro dia ele estava curado. A gente crê no poder da oração. A gente crê que não é coincidência. Eu já vivi isso na minha vida. Eu sei que Deus cura. Deus cura quando Ele quer. Era isso que eu queria te falar, Eixla. Essa coisa, você veio de dois casos bem sucedidos. Que é da sua mãe, né? Do seu marido. Libertação do meu marido. Então eu imagino o tamanho da sua fé pra que ele não falecesse, né? Eu tenho uma fé incrível. Eu tenho fé que Deus pode curar e ressuscitar quem Ele quer. O nosso papel é orar, não é adivinhar o que Deus quer. A gente não sabe o que Deus vai fazer. Mas a gente tem o que Ele já fez. A gente sabe o que Ele já fez. A gente sabe o que Ele já deu a vida. A gente sabe o que Ele já curou tanta gente no passado e agora também. O Mateus é um milagre que Deus levou. Eu queria que Deus tivesse deixado meu filho. Eu queria estar com ele aqui hoje. Contando pra vocês, assim, Deus me curou. Eu queria isso. É isso que toda mãe quer. A gente não tem que ficar, Deus leva, Deus leva. Não tem. De jeito nenhum. Deus não espera isso de uma mãe. Deus nunca vai pedir pra uma mãe, sabe? Entrega aí seu filho e desiste dele. Eu não desisti até o último momento, quando o coração dele parou. Eu deitei em cima dele e eu falei, Deus, devolve. O Senhor é Deus que dá vida. Eu deitei e os médicos me respeitaram. Eles deixaram. Eu louvo a Deus por cada enfermeiro, por cada médico daquele hospital que me tratou, não como uma doida, mas como uma mãe que tinha fé. E eu fui, realmente, a Bíblia diz que a fé é loucura pros que perecem. Mas pra nós é poder de Deus. Depois dessa lástima na vida e na família de Eixila em perder o filho, o seu filho caçula, Lucas, resolveu abandonar a igreja e ir para o mundo se assumindo homossexual e ainda dizendo que o que ele viveu na igreja foi uma lavagem cerebral. Gente, deixa eu só esclarecer que quando eu posto esses comentários desse povo falando essas coisas aí, eles não me afetam, sabe? Eu posto a parada mais como uma oportunidade de eu compartilhar a forma que eu penso, entendeu? E é só isso mesmo, porque eu não tenho o hábito de só ligar a câmera e ficar falando da forma que eu penso. Então eu uso esses comentários como uma oportunidade de escrever e me expressar, entendeu? Sobre a minha opinião e o meu ponto de vista nessa parada aí. Tem bastante gente falando Ai, não liga, não liga. Deixa esse povo falar, bloqueia. Primeiro que eu não vou ficar bloqueando 50 mil pessoas. Né? Que eu tenho mais o que fazer. E... Fale bem ou fale mal, mas fale de mim. Não é, gente? Pô, me ajuda aí. Vamos ajudar no engajamento. E, querendo ou não, eu vou falar... Eu sempre vou tentar me posicionar em relação à religião. Eu sempre vou querer falar de religião, de o como prejudicial é... E foi pra mim, porque foi parte da minha história, sabe? Foi algo muito presente na minha experiência, na minha vida e é algo que eu vou tentar, sim, trazer uma conscientização pras outras pessoas, principalmente pessoas da minha idade que não sabem muito como lidar com isso. Entendeu? Então, se ficar repetitivo a parada, é porque, cara... Eu tenho que falar sobre isso. Não é... Eu não passei por essa experiência. Eu não tive essa, sabe... Essa experiência à toa. Vamos tentar ajudar as pessoas aí que precisam de um empurrãozinho pra... Um pouquinho de coragem pra sair dessa... Lavagem cerebral. Porque é uma lavagem cerebral. E eu não falo isso pra... Com uma forma de ofender, não. Eu falo... Eu só fato, assim, ó. Fato. Passado algum tempo, durante o conflito da Ucrânia, Eishila surge chorando pedindo oração em uma live, dizendo que a guerra não era só na Ucrânia, porque ela e muitas casas e muitas famílias estavam em guerra espiritual. E ela clamou dizendo, lutem pelas suas famílias. Não é só a Ucrânia que está em guerra. Somos nós. Lutem pelas famílias de vocês. Lutem pelos amigos de vocês. Lutem pela igreja de vocês. Lutem pra que Deus envie pregadores que se importem com almas, com vidas. Porque vidas são eternas. E são elas que a gente vai levar pra sempre. Vamos orar juntos. A gente chama os amigos pra tudo. A gente chama os amigos pra resenha. A gente chama os amigos pra bater papo. A gente chama os amigos pra ver série, pra jogar videogame. Pra comer pizza. E pra tantas outras coisas que nem agradam a Deus, né? A gente esquece de chamar pra orar. Amigo bom é aquele que chama você pra orar. Eu não sei qual o tamanho da fúria do inimigo contra a sua vida nessa hora. Mas eu sei que é um Deus que ergue a sua voz. E essa fúria se derrete. Vamos orar juntos. Senhor, eu quero a tua presença junto com essas quase 4 mil pessoas que estão aqui nessa live. E durante esses dias, Eixila surge nas redes sociais e faz uma postagem emocionante no Instagram. Escrevendo uma linda homenagem ao filho falecido e falando sobre o seu sentimento de saudade. Que saudade, neném. Só saudade. Não é a saudade que vai embora. É a resistência que aumenta. Que Deus aumente a resistência de todos os que estão acordados às 3 horas da madrugada com saudade de alguém. Ninguém dura para sempre nessa vida. Aproveite a companhia daqueles que você ama. Abrace seus filhos. Ligue para seus pais. Diga aos seus avós que você os ama enquanto você ainda os tem. Não desperdice um minuto sequer dando mais valor a coisas do que a pessoas. Não perca tempo tentando provar que você tem razão. Não vale a pena. Se tiver que chorar, chore no colo de Deus. Ele suporta nossas lágrimas. E aguenta firme, porque um dia isso tudo vai passar. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Pois a antiga ordem já passou. Apocalipse 21, versículo 4. Assim escreveu a cantora Êxila em seu Instagram. Que o Senhor Deus guarde e livre a nossa família, a nossa casa, de toda seta do diabo. E que se cumpra em nossa vida o versículo que diz Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. E toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor. E a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor Isaías 54, versículo 17. Deixe a sua opinião nos comentários, escreva aqui nos comentários abaixo o que você achou. Ajuda esse canal a crescer, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Deixe o seu like, é de graça, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. E eu encerro enviando as minhas saudações cristãs na paz e na graça do Senhor Jesus Cristo. Mandando um abraço fraterno, um ósculo santo, um beijo no coração de todos. Fiquem com Deus, Deus abençoe. E não sai desse vídeo se você quiser perder peso. Olha que esse produto aqui é maravilhoso. Veja o recado do irmão Rodrigo e o contato dele estará no primeiro comentário fixado abaixo. Aí onde está o meu dedo. Abaixo do vídeo, no primeiro comentário fixado, o link do WhatsApp do nosso irmão Rodrigo. Para você adquirir esse produto para perder peso. Uou! Paz e Deus, irmãos. Aqui é o irmão Rodrigo, sou o representante do Nutrum aqui de Cianorte, Paraná. Venho apresentar para vocês esse produtinho aqui, ó. O Nutrum Emagrecedor Natural. É um fitoterápico à base de plantas que elimina entre 5 a 10 quilos em um mês facilmente. Para você que já tentou de tudo, chega de conversa. Vem com o Nutrum, que o Nutrum é top. Vai te ajudar de verdade. E olha só, para você que está assistindo aqui o canal do irmão Carlos Reinar, está meu WhatsApp no primeiro link fixado aqui na descrição dos comentários. Se você clicar e vir falar comigo agora mesmo, eu vou te dar um desconto especial no Nutrum. E olha só, eu vou te dar um desconto especial no Junho. Então, eu vou te dar um disconto especial noessions salão. E olha só. E olha só, eu vou te dar um desconto especial noamiento.